A Sol entrou nesse tema aqui, né gente? Porque eu comentei sobre dança e tudo mais. É uma analogia que eu acho que vale de se pensar um pouco. Pra quem não sabe, eu danço um pouco de zuque, um pouco de forró. O que tem a ver um pouco ali com uma analogia com a nossa tecnologia? Hoje, quando a gente fala de comportamento do condutor, por exemplo, a gente tá falando de como o condutor tá dirigindo o veículo, se ele tá danificando o veículo ou não. Quando a gente dança, eu no caso de um condutor, na hora que eu estou conduzindo alguém na dança, eu também tenho que tomar um certo tipo de cuidado naquilo. Por quê? Senão eu posso machucar outra pessoa. Se eu pego o braço de alguém, eu faço um giro que a pessoa não tá esperando, eu posso machucar o pescoço da pessoa. Então é a mesma coisa. Vai ter que chamar o Samu, é isso? Quase, praticamente. Mas se você tá conduzindo ali direitinho, vamos falar agora do veículo, se você tá conduzindo direito, a chance de você ter uma redução de custo ali em peças e manutenção é muito grande. E eu tenho essa analogia ali, eu acho que dá pra entender um pouquinho ali, né? Pra você não machucar alguém, você também não tá machucando ali, no caso, o seu veículo.